Olá pessoal, novamente vamos começar um outro trabalho, enfocando um outro assunto, começando sobre forma de raízes, o básico da forma de raiz é já começar com a base dela, então vamos manter a superfície em uma forma, e o resto dela vai sair dessa forma. A forma que nós usaremos inicialmente vai ser um tambor cortado, uma seção de um tambor cortado, mas você pode achar coisas similares, depende do tamanho da planta, se usa maior ou menor, mas normalmente nesse caso aqui acompanha o diâmetro do torrão, que é esse aqui. Então eu procurei esse tubo para dar esse tamanho, se o vaso da sua planta for maior, você arruma um tubo maior, se for menor, você arruma um tubo menor, quer dizer menor no diâmetro. A altura também a gente tenta fazer próximo da altura do torrão, menor é pior, pode ser um pouquinho maior, mas menor não, é igual ou um pouquinho maior. Então qual é o motivo desse processo? Essa primavera já tem anos, ela ficou 5 anos no chão, mas os 5 anos nesse vaso, mas não engrossa o ramo, é uma desnutrição, então o ramo permanece fininho por anos. Para solucionar isso, eu poderia plantar ela no chão, mas como ela é baixinha, até um cachorro passar do lado dela vai quebrar o ramo. Ela é muito, muito quebradiça, é difícil, dificílimo pôr arame nela, tanto é que a gente usa mais o negócio que chama ancoragem, de puxar e usar arames assim de cobre com plástico, para machucar um pouco menos do que o arame de alumínio, pelo mesmo diâmetro, esse aqui por exemplo, tem um fio fino aqui dentro, ele é mais grosso por causa desse plástico, então ele assim, tem menos força e machuca menos. Então para corrigir esse problema, eu preciso dar um excedente de nutrientes para ela, esse excedente de nutrientes eu vou usar com vaso externo, esse vaso externo é esse aqui, nós pegamos um tambor cortado, esse tambor cortado então foi feito uma terra bem preparada, ela é bem pouco orgânica, o motivo disso é o seguinte, quem já puder ter lido um livro que eu escrevi, tem de graça na internet, chamado Miniaturização de Plantas, tem um capítulo só sobre nutrição, então é basicamente aquele adubo que a gente conhece como NPK, todos eles funcionam como um negócio que se chama sinergismo, juntos eles fazem crescer mais, mas isoladamente eles são específicos para alguma coisa, por exemplo, o K, ele é mais específico para tronco e raiz, o P é mais específico para flor, e o N é mais específico para folha, aí se você exagerar em um desses três, vai beneficiar esse processo, então se eu exagerar no N, vai dar mais folha, e não vai dar flor, e não vai dar raiz, se eu exagerar no K, que é o último potássio, a planta fica muito gorda, ou raiz muito gorda, e não dá flor, e não dá folha, quer dizer, então a gente tem que ter um equilíbrio, esse é o equilíbrio nutricional, mas para conseguir então o ramo, eu não quero tanto folha, e não quero tanto flor, mas a flor pode até vir, porque aqui a flor gasta muita energia, então quando ela dá muita flor, ou muita folha, ela não engrossa, porque a fotossíntese é direcionada para alguma coisa, flor, madeira, vamos dizer, ou folha, então nós vamos tentar dirigir, para madeira, então a gente quer aumentar potássio, então nós pegamos um adubo, é um adubo químico, normal, só que isso aqui é 4,148, a função dele é porque, ele tem menos N, N é o problema, quer dizer, é o mais difícil de controlar, então a gente vai misturar esse 4,148, o excesso de fósforo, na verdade não é tão ruim, ele está bom, agora tem que misturar, para não queimar muito, a terra foi feita também com calcário, o calcário é importante, porque na verdade, tudo que é mineral, faz o tronco engrossar, tudo que é orgânico, faz o tronco afinar, por isso que as folhagens, embaixo da floresta, tem folhas bem grandes, e troncos fininhos, porque ali é cheio de folha, apodrecendo, e é cheio de matéria orgânica, a gente chama, e essa matéria orgânica, faz a planta ficar fina, e magra, agora eu vou colocar o tubo, vamos ver se ele se encaixa aqui, fica meio apertado, outra coisa importante, é que, a gente não quer, que raízes, desçam, reto, de cima para baixo, então nós queremos, que a raiz seja, um desse aqui, retinho, senão vai ser ruim para tirar, a primavera nem tanto, a raiz dela é mole, é basicamente cortar, com serrotinho, vai ser simples, então, simples assim que eu digo, quando a planta estiver crescido, crescido não, quando os ramos estiverem engrossados, eu estou satisfeito, com o diâmetro dele, daí eu viro, tudo aqui para o lado, puxo o torrão, e cerro exatamente aqui, então, eu vou pegar isso aqui, e voltar para o vaso, pode ser até aquele mesmo vaso, vou voltar o torrão antigo, agora a gente só vai fazer, crescer as pontas dele, para baixo, e para evitar então, ter problemas, com algumas plantas, que soltam raízes, por exemplo, jabuticaba, cambuí, piteco, elas vão soltar a raiz vertical no meio, então, eu não posso deixar isso, eu vou pôr isso aqui embaixo, a raiz vai bater aqui, e vai caminhar para o lado, e mergulhar, é isso que a gente quer, que ela mergulhe só dando a volta, aí eu só corto no local, dando a volta, outra coisa é que, nos primeiros meses, dois ou três meses, o NPK e o calcário, eles podem ser tóxicos, então eles amarelam as folhas, para evitar isso, a gente vai pôr uma porção de terra, na parte entre os dois torrão, o da planta e o novo, sem o NPK, ela vai atravessar primeiro, uma região, uma raiz, sem a dúvida, então, exagere um pouquinho mais, eu pus, quase uns oito centímetros, de solo, no nível superior, o negócio está virando aqui, então, eu subi, então, acima do nível, nível para cá, e, esse espaço eu dei aqui, aí nós vamos colocar o anteparo, que é como se fosse plantar a planta no chão, nesse anteparo, aí ele fica no meio, a raiz vai entrar pela lateral, dele, toda a volta está livre, e vai crescer só aqui, aí um dia só nós, só vamos cortar aqui, aí fica bem mais fácil, tanto mais fácil para nós, para manusear, como para a planta, porque, se ela descer uma raiz aqui, a raiz vai ser grossa, e, e, assim, vai fazer muita falta, agora, quando ela dá a volta, ela vai afinando daqui para cá, e a fina também descendo, então, vão ser várias raízes mais finas, fica bem mais fácil, então, agora, é só pegar o torrão e pôr lá, flexiona o vaso, para se soltar, essa aqui é uma oportunidade, para tirar algumas ervas daninhas, por exemplo, aqui tem um alho bravo, vamos sair um pouco fora do assunto, esse aqui é um alho bravo, ele tem um alho aqui dentro, ele só sai se você tirar o alho, e aqui ele está dando flor, às vezes eu consigo, se ele for rasinho, passar uma lâmina e tirar ele, mas a maioria das vezes, o alho bravo, o tiriric, que é um outro chamado tiriricão, tem essa cebola, que eu só posso tirar essa hora, que ela fica no meio da raiz, ela quebrou, então, vou ter que procurar ela aqui embaixo, esse aqui é um alho, esse aqui está dando, ele vai dando um monte de dentinho do lado, um monte de muda, se eu quebro aqui, ele só chega uma vez contar, está até no meu livro de bonsai, 33 mudas, que soltou um dente desse, aqui do lado de cá, tem outro maior, mais velho, vamos ver se a gente pega ele de primeira, ó, vamos ver então aqui embaixo, então eu tiro ele, tem que tirar a redondeza dele, porque está saindo dentinhos novos, a redondeza, ele pragueja, é uma das piores pragas, eu chego a achar ele pior, do que a tiririca, ó, aqui tem outros aqui, então eles vêm por semente, ou pro dentinho diário, a maioria é dentinho que sobrou, dentro de outro vaso, ó, um monte de mudinhas, de um monte de dentinho saindo, esse dentinho ia se espalhar, vou dar uma olhada, se não tem mais nenhum, se não tem que, se ele ficar um dentinho, tem que fazer isso tudo de novo, bom, então agora a gente pega o torrão, desposicionar aqui, eu vou calçá-la, vamos dar uma olhada, então agora esse espaço vazio, vou preencher com outro solo, agora sem NPK no miolo, por dentro, quer dizer, não vou enterrar o NPK, porque agora ele pode queimar, eu vou pôr um solo, sem NPK, a não ser que eu tivesse preparado, um NPK, pusesse numa terra, deixasse descansar, que chama, eu podia usar, mas eu não fiz isso, então vou pegar uma terra, uma terra simples, e depois eu vou pôr o NPK por cima, que por cima o NPK queima menos, Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, aí nós completamos o nível. A gente pode ver, então, que ficou nivelado. Tem que deixar pouquinho abaixo da borda, porque nós vamos molhar, né? E a água tem que esparramar. A gente pode desmontar um pouquinho esse morrinho. Inclusive, tem raízes que foram cortadas, se elas não cicatrizarem. Nós vamos ter a oportunidade de tratá-las. E agora, só para demonstrar, né? Deixa eu colocar aqui. Eu posso pôr o NPK na superfície. Com isso, a sementeira de mato vai ficar louca. Eles vão nascer bastante na superfície. Mas, pelo menos, desce devagar. Porque o NPK pode queimar, principalmente na fase de transplante. É isso aí. Daqui um ano, mais ou menos, nós vamos ver esses ramos brotando bastante. Aí nós vamos controlar. Pôr dar mais luz de cima. É o processo normal que nós temos com ficos. Pôr dar mais luz de cima e deixar os de baixo alongar bastante. Quanto mais comprido ficar o de baixo, pode deixar até atravessar para lá, com um metro quase, o primeiro. Então, eu deixo assim, mais comprido, bem mais comprido o primeiro, que seria aquele. O segundo é esse. E vai diminuir por uma escadinha, cada vez menor em cima. Daí eu faço com que, quanto mais folha, mais grosso ele fique. Eu vou complementando com a adubo aqui também. Aqui não pode faltar adubo depois. Isso a gente vai fazer a adubação dela, a alimentação dela ficar bem enriquecida, ela vai ficar bem gordinha. Depois, quando o ramo estiver no diâmetro que a gente quer, a gente corta nesse comprimento de novo. É relativamente simples. Então, até lá. Olá pessoal, só de curiosidade, vou mostrar para vocês uma acerola no estilo balsa, em plena fortificação. Então, ela ficou, na verdade, um tempo sem poder escapar os ramos, vamos dizer. Mas isso ajudou. Ela produz muito mais, por causa disso. Ela deve ter uma centena de frutos. E cada um tem um tamanho, de acordo com a nutrição que recebeu. Às vezes, se adubar bastante, ela fica até maior. Mas o fato de ter bastante ramo, é que ajudou ela a ter tanta fruta assim. Vamos ver se uma outra vez a gente tenta manter ela podada e adubada. para estar com a forma bonita e as frutas bonitas, né? Ah, tinha até fruta caindo aqui. E ovos também. Olha, ela começa dali, dá a volta aqui. Um, duas, três, quatro, cinco, seis, sete plantas. A partir de uma só. Por isso que ela é chamada de balsa. Além dessa, outra curiosidade também. É um ficus que o nosso colega Moacir perguntou. Esse ficus aqui. Como que tá? Ele tá bem, tá? Cada vez mais gordinho. E ele perguntou também sobre os canos. Aqui havia um pote, né? Aqui, ali, outro pote. Pra fazer essas raízes aéreas. Isso aqui é chamado estilo banyan. Mas nós vamos fazer um programinha só com ela. E daí, esse... Essa forma de raiz ainda não foi tirada. Isso aqui é pra fazer uma coluna. Uma forma, então, pra fazer uma coluna. Como só de engenharia, né? Às vezes ela pega até a forma. Se ficar muito vigorosa lá dentro. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.